Quem sabe dar um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu, quem manda aqui é a galera do chapéu Quem sabe dar um passo de cowboy, levanta suas mãos pro céu, grita bem alto eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu, quem manda aqui é a galera do chapéu A galera do chapéu é animada, mulherada da Kikana e a Playboizada Não entende nada quando vê a gente, acelerando a caminhonete insanamente De segunda a segunda tem gelada, a carne já tá no fogo estralando Dinheiro não é tudo nessa vida, tudo isso é churrasco, eu tô gostando Faz barulho aí, isso é churrasco! Quem sabe dar um passo de cowboy